Partida péssima em especial no primeiro tempo, primeiro tempo horroroso E sabe o que está me preocupando mais, torcedor? Eu até soltei um vídeo agora à noite falando isso A gente não tem uma direção aí que cobra jogador Todo mundo está careca de saber disso já, né? Não cobram, eles não cobram jogadores E está evidente que existe uma panela de parte desse elenco Contra os estrangeiros do São Paulo Ciuminho, olha que situação a gente chegou, hein? Olha que situação chega o São Paulo Futebol Clube em 2021 Ciúmes, ciúmes Uma parte desse elenco com ciúmes Ciúmes dos estrangeiros Ontem ficou evidente, né? Hoje estava correndo nas redes sociais O vídeo do senhor Vitor Bueno e do Éder em cima do Benítez Para não deixar o Benítez cobrar a falta Assim como Igor Gomes e Lizieiro fizeram um jogo contra o Cuiabá Uma nojeira Isso é o que a câmera mostrou pra gente, né? Fora o que não é gravado, o que não chegou publicamente na mão Nos olhos do torcedor Então está claro aí que existe um ciúmes desse elenco De parte desse elenco aí Com relação aos estrangeiros Aí vocês podem perguntar, mas por que acontece isso, João? Acontece por um motivo Não tem pulso firme, não tem cobrança Da direção em cima desses jogadores Bom, mas o Rogério não pode fazer isso cobrar Cobrar os jogadores Se o Rogério começar a fazer isso, cobrar jogador Você sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com o Cuca O Diniz era péssimo A gente sabe, foi até demitido o Vasco O Diniz, Aguirre, Crespo Os jogadores derrubam Se o treinador cobrar esse elenco sem vergonha, vagabundo Não estou generalizando que são todos Mas a grande maioria pra mim é Eles derrubam mais um Quem tem que fazer esse trabalho de cobrança em cima Desse bando de sem vergonha Direção Ao invés de ficar abraçando o jogador quando entra Dentro do homens, dando tapinha nas costas Põe esse elenco de sem vergonha Todo mundo dentro de uma sala Hoje a gente vai lavar a porra da roupa suja aqui Alguém não gosta de jogador A ou B Vamos lavar a roupa suja hoje Porque não pode levar esse tipo de ciúmes De picuinha para dentro de campo E está evidente Cada dia que passa Cada jogo que passa Mostra algo pra gente Que isso está realmente acontecendo no São Paulo Então tem que fazer esse tipo de ciúmes